Música O que é isso? Amém. 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 E aí. Ok, fellas, é sua turn, já está vocês prontos? Meu irmão, fez isso. E aí. B0 D0 B0 B0 1 2 D0 Lv 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 1 2 D0 Lv 1 2 Lv É isso que eu vou me dar Amém. Porta do drão. Baio depois. Vamos lá. Muito bem. Muito bem. Muito bem.